em live já em live mas ele vem? perna está já muito pronto olha deu beijo no sol mais uma pode meter pronto ai estás em live? estou ok temos de amor ai estes gajos são espinhos mas pronto se é que amanhã haja a escola não 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 é estamos Gabi não entra ou o que? Gabi anda muito coisinha Eu estou a procurar o Kiko mano Jogamos ontem com o Kiko, jogamos bem Onde está o Kiko Olha mas vai jogar Kiko anda lá Kiko anda lá jogar e jogávamos isto Ei o Kiko vai lá então mas não vais jogar porquê Porquê Kiko então Mas vais jogar certo? A banana é a melhor não é? Ripe Kiko então Zazok Eu ia-me jogar Estava a falar de ti já na live Mas pronto Eu vou só aqui vazar e ver alguma coisa Ah ok mas 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 vens jogar né? E os meus FPS Mas vens jogar né? Yes bro relax Ok ok É que Jogávamos aquilo e ganhávamos mais alguns pontos naquela bosta Era fixe-me Jogámos bem e tudo Aquilo ontem E não aziei viste E eu não E não aziei Ah pois Eu ainda não mudei O O O O O coisa sério Calma Eu vou só mudar a live Se está o 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 G O E O O O O O O O enquanto abre aquilo no google ai os meus fps andam baixinhos um bocado Kiko um bocadinho só um bocado nada calma calma aí eu vou só mudar o o coiso da live que está ainda de ontem pronto já está lindamente já está pronto agora eu posso jogar olha isto está aqui a frente eu vou já morrer mas ignoramos esse facto ai aquele lag olha o meu ping já ai ok já desceu o ping pois assim difícil foi nice boa e isso mesmo Kiko e e e e e e quem é que marcou os golos é é é é é eles 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 não estão a jogar mesmo eles 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 que é eles Pontos Pontos É igual Ok Só que eu sei jogar, a tua mãe já te respondeu Já não Já e eu não Nunca quero vir cá Não É Mas Para Não sai Obrigado Baixa Esta aqui Eu já Já danço Banana time E deste Um like certo? Na live Certo Kiko? Olha Eu tenho ainda mais Um sub Ah pois Kiko Easy subs Oh Esse banana também Onde é que Eu vou Onde é que eu vou? Onde é que eu vou? Ah Mas agora É um bocado difícil Por que? Não Não é contigo Pronto É que É que Há um De 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 delay na live E eu vou Ah Mo 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 Estar em cima Com um segundo Um segundo Delay Ai 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 Ganda ping meu lindo Eu vou Eu vou Eu vou Fuxar a live Fuxar a live No 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 móvel agora É raro ver As mensagens Eu vejo mas é mais Diff Diff Dif Difícil Da Da live As armas Meu Deus Nada Nada Aqui Rp Lixo Dá-me aqui Oh my god I'm a banana, stop killing me Come on Oh my god Olá amiga Este é o meu mato Meu, meu mato, ouviste? Sai, sai do meu mato As balas do moço As balas Lino Eu vou ver as mensagens Ok Deixa-me ver se... Ui, a assistir a live ainda Grande Orgulho do meu menino Havia só uma pessoa aqui a ser Jep, aviso... Oh, a escala não O que? O que? Eu acabei de... Está certo Ele agora está bué, bué, aseado Aposto Fogo Ainda lhe matei acima Ele aseou grave, aposto Ao menos eu aseava Aqui, mais alguém agora E eu já ganhei os pontos De volta Deixa-me levar Isto É, né, Kiko A banana é a melhor do mundo A banana é a melhor do mundo O que? O que? Já Ok Bora, banana Ovali, gente A sério? Abre-a Andar a acampar no... No mato Bora E... Não 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 Seja lá Pum É assim, ó Pum Larga-me, então Oh Oh Banana Grande Banana Também Ah Eu Vai e morre Anda cá Anda que morres Esse Seja bem banana Também Olha Olha o gajo ali Ai Caral Ah Bué Bué Bué, gente A minha volta Tchau Larga-me Que menina Larga-me Anda-me Rorruxar És homem Isso És homem Aleluia É Bom Isto Né Então És uma menina Agora Olha Grande Menina Anda Acampar Agora É Minha menina Não Fuu Anda Cá Com 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 Medo Este Gajo Agora Oh Este Anda-me A acampar Agora É Minha Este Gajo Ah Meu Deus Abusei-lhe assim Abusei-lhe assim mesmo Abusei-lhe Não 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 Me vai ajudar muito Olha o balázio Eu abusei o gajo muito mal Ok já estamos E ai meu adeus Adeus mesmo Não vá, tchau Eu ando abusar os gajos um bocado mal Eu ando abri Brinca a má luz Pois agora já Largaste a moto Não foi O queima Eu ainda estou Mais que vivo Mas a spamarem do rocket Não sei Mas eu acho que sim Já estou Estou bem Bem, bem vivo Obrigado por isto Olha, olha esta bola Este gajo é uma bola Anda cá cima Anda menino Para de acampar Olha Agora vai Ah, mas agora vais, não é? Estás a gajar com a minha cara Ou o que? Estou o que? Andas a ver shield com mim? Sai Está, estás a gajar comigo Ou o que? Morre E adeus Fica bem Adeus menina Esta gente Hoje em dia Não há respeito Ai meu Deus É esta gente Há aqui gente A acampar Numa bola Já Meu Deus Há gente Já Já Acampar Em bolas Eu ainda não Acredito nisto Ai meu Deus Há ali um gajo Acampadinho Armar-se em Pro Player Isto é uma Scream e tudo Bola Bolinha Olha Agora Como vou Minha bolinha Agora Obrigado Ali é gente Eu vou Deixa-me esconder-me aqui Porque agora Deixa-me arrumar a minha bolinha Ok Há um gajo em cima de mim Ai o que Tomper Há ali uma bola Não é Eu ouço alguma cena Há ali Há um gajo Deixa-me ver Não Não há ali ninguém Está Está da boa madeira Tchau Mas há aqui um mapa Ai o que Ai o que Eu arranho tudo Usou Rift Já Pronto Save save Aqui Eu não Vou Estar Rol out Let's roll out now Larga-me então, estás já comigo? Ou o que? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ainda me ajudou Agora há mais um lá onde espera comigo Vamos lá 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 Vamos lá. Agora acaba deixando. Um gajo não é grande assim. Onde é que tu vais com o segredo? Onde é que tu vai 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 com o segredo? Easy win, maldinha Pronto Já estou com 24 pontos Obrigado Rui Deixa eu Se quiserem jogar Eu é que fui Eu acabei de Ganhar um solo de 9kg Baixinho Ok E olha Kiko Mas tu vens Vens jogar ou não Eu só estou À tua espera Agora Kiko Deixa eu ver Ainda estás a ver Anda lá Kiko Ah ok Mas rápido Viste a win Ah viste Que bosta de coisa E horrível Anda lá Kiko Anda lá Kiko Anda lá jogar isto É És rápido De almoçar Ou ainda demoras É Só Como Comeres Há pressa Vá lá O que é isto Mas ainda demoras Almoçar Sim ou não Diz lá Não sei se Este é fixe Isso era Da Das Uuuuuh Que bosta Ai então O que é Anda lá Tchau, tchau. 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 Ok A minha arma dele A sério Turururu Bué Bué sed agora Eu ia matar ou roubaram aquilo Ah 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 Mas o gajo O gajo Eu mato Mas onde é que está o banana Olha um gajo aqui Olá amigo Oh meu Andam a Anda aqui Andam a fugir De mim Meu Prontos Olá amigos Prontos Olá amigos Mais Mais alto não Fórnix Mas caramba eu estou sozinho Olá Este é um gajo acampado Este é um gajo acampado Anda cá Este gajo ainda é noob a spamar É easy Estes patos Estes patos Mas não fica a sensação de ir a todo lado É Estou a ter matado Estou a ter matado Estou Estou As pessoas andam a se esconder Eu Eu não Não vejo ninguém Estou aholders Eu estou muito cuidando Eu estou a sensar azer Eu tenho que estar também as pessoas Azer 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 Prontos adeus amigo Chegou O que é que é isto? O que é que é isto? O que é isto? Não! Não abres aquilo! Que cigano As outras pessoas Cola a Liz, fecha-me A sério? Andam A morrer só Prontos adeus Fica bem Fica bem Não, sai Fica bem Fica bem Ganda laser Ganda laser No gajo Então Então Evita-se Para de Manda abaixo Anda lá Fica bem Prontos Prontos Momento Sim, mas onde é que estás a disparar? Easy É de me levar para mim Vai, eu não posso deixar esta da polícia Olha, olha, olha Olha, olha, olha Calma-me Cucu Rale-a-bala-me Rale-a-bala-me Deu de cois Vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Olha Olha Anda-me a acertar No ar Olha-me este banana Ai, este gajo ainda é um novo, meu fó Olha o gajo aqui Olha, morreu gajo Olha o outro No scope Não Não Erralho Não Não Não, não Não, não 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 Calma, tu, o que? Não É É Eu Acabei já Não sei se sabe Não sei se Andam-me a roubar as kills Andam ainda a rebentar a base, não? Isto é o caso Olha-me isto Queco, oh queco anda lá Foi muito bom, matei 102 gais Olha aí Eu matei 102 e eu estava a brincar com paulista Não dá o esperado Matei Queco, anda lá Quais as estruturas é que eu já fiz? 9 para 25 Ok, mas os dos escadores não vai Não, os escadores não Ah não, os escadores clássico Ele ainda não vem Não, não sou O que está a chuvar? Caralho Ele é? Estou sendo de duas quilos Pode assim E eu tenho de uma quilos só 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 O Dimitri está jogando? Sim Mas o Kiko não Não vai, não pode ir tá Beata o top Ótima a vir Viu de varejas Viu de varejas Varejas? Varejo Igo de varejas Igo de varejas Eu tô trabalhando Olha toda gente Eu tô aqui no cat E aí E aí Ponto E aí É um Gato E aí E aí E aí E aí O que é isso? Você está a disparar? Calma 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 Morrer ou onde? Olha Eu não vi aqui 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 Ele matou Agora Agora a base Fogo Sobe 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 Olha Agora ali um gás Mas eu vi Já morreu Eu não vi Eu não vi aqui Eu não vi aqui Isto é o onde? Isto é o onde? Meu Eu não vi Eu não vi Com licença Obrigado Com licença Com licença Obrigado Oh meu Isto Isto não se faz favor Mais 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 Isto O que? Ok Não 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 Fugias Ou Estou a fugir Parem De me Fugir Se faz favor Pronto Pronto Zizi Este gajo Agora morre O que é isso? O que é isso? É só nubes? Acho sim. Aquelas pessoas que eu... Não, pelo menos uns 4 ou 5 nubes. Só nubes! Só nubes! Só nubes! Só nubes! Ela acabou de matar 4 ou 5 nubes. Um 1 ou 1 ou 2 ou 3 eram nubes. Aquilo não despede para mim? Obrigado. Que fácil não. Mas pronto. Eu ainda ganho isto. Vais ver Eu ainda ganho Ah alguém a assistir Não 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 A assistir a live Vê Vê Sou eu O meu irmão e o meu pai Vê E Vê Não não Vê 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 É o último gajo? Tu já tens 10 fios Olha-me a lagar o gajo Anda-me a lagar-bo este gajo a sério Fácil, bora Ajudava-me era mais disco Agora, mas pronto Ok, tchau Fica bem amigo Os bafis Ok Com sono já Fogo Fogo Obrigado O que? É bug aposto 23 É um bug Acho eu Não Onyx Pronto 24 O que meu? Como assim? É um bug? É bug? É bug? É bug? É bug? Ah não Quer dizer, 24 pessoas que já te veram Pois Pois E já Já vazaram Não De Duvido Dá um bug Não? Ok 10 10 20 15 1 Interima 75 5 1 8 10 1 1 1 1 é o jogo olha-me estes nantes que prós e cara e bem e eles devem jogar bem olha-me para sair para solidar Obrigado, mais lute para mim Eu adoro loot Adoro, pois quando tens o ataque todo no andar que ainda há mais armas em inglês porque tu escolhas tu e ficas muito E é claro A tua última acabou de matar e aí é claro que é Oh bananada larga-me isso não funcionava assim o que? provavelmente o dash não funcionava assim o sniper eu sou muito bom com essa sniper ai o que? se caixa a ferda se caixa o meu pato eu não tenho nada a fazer na minha vida obrigado fogo re... 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 arrementar o meu escudo ea mais ea base me adeus mas 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 mais dois o meu bananas Obrigado E a minha vida agora que está a matar Olha Easy Easy Headshot num gajo Ah, bolas assim não, não é? Olha Ah, não sei Ah, a mexer é um bocado difícil Para, parem, parem quietos Olha-me aquele tido Ah, 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 ajudava-me o escudo, meu Dá-me o escudo, vá lá, ajude Quem sabe a vez é que precisa Ah? Ah, não sei como é que esses caras arranjaram no colégio Ele ainda bum 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 bugou e tudo, gajo Viste? Parado Ele bum bum bugou bugou Esse gajo é um dos bugados, esse é o que tu a ver O que? Como é que esses caras arranjaram no colégio? Os que jogaram antes e compraram É um bocado óbvio Nunca mais apareceu na loja Isso, não é o guarda do anjo O que? Ah, não é o guarda do anjo Ah, é o guarda do anjo Tá certo? Ah, ele acha que Que eu já, já baza... E, é que se para... Não, olha Olha os gajos a porrada Não! Não vais reviver, é só uma vez. Sniper! 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 Açuro! Um morto? É que o 4 está a soldar em terceira. Basem, basem. É as inteligentes. Olha o Rocket depois, obviamente. É as inteligentes. Um assurinho, não, não! Um assurinho, não, não! Um assurinho, não! Está um e tu? Um alerta também está! Estava! Desce! Desce! Vou gastar-te o curar Na boa? Deixa eu curar Ai, os rockets são... 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 Chatos, né? E a zero de madeira Pois a zero de madeira é difícil Ai, a sorte dos gajos A sorte dos gajos é essa Ainda estão a sorir Usou o medic e é o Gigi Agora ele desmorra Agora eles vão morrer mesmo Vais ver Ele matou-lhe já Ai, que noobs Uma kill Uma kill Olha as minhas E olha as do gajo Uma kill, meu que noob Ai, meu Deus Estes gajos Uma kill Este gajo, uma kill E uma kill Ai, meu Deus Eu fiz 15 E eles, uma kill Os dois Ai, a sério E ele ainda não vem Mas ele acaba de comer Acair You have one kill, but ok You are trash Bora, mete a ver Ele veio Veio ao meu Chato vê-la Agora O gajo A dizer, hi, I kill you Lemon 1 kg, gajo E vem O meu chat Ainda dizer Olá, eu matei-te Em inglês Uau Pro, pro meu Esse gajo Era um pro de caraças Pronto Salte Olá Agora A cada gajo que o mataram Mandava pedir a amizade Depois o que dizia assim Ai, kill you Ai, kill you Fogo, mas Mas o gajo Uma kill Uma kill O mapa O mapa Baza, baza Anda O mapa Anda Anda, anda, anda O mapa É ali O Ali Alguros Lá Anda O mapa Anda Larguem-me Larguem-me Caraca Anda Uma spam Vai Corre Corre Eles não Vai, vai, vai Apanha Eles estão Estão A vir Atrás Estão Bem longe Os gajos Anda Apanhamos o loot e matamos o gajo Anda comigo Mas Anda Comigo É Já Aqui Oh Tu és Lá Em cima Está Lá Lá Eu Lá 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 Ele vem de rift atrás de nós, é o gajo aposto Eu abri já o tesouro Uma shotgun, ah só uma se secara mais Só uma se secara mais É igual a minha Eu vou apanhar madeira então, as horas O que? Já? É bem tarde, já Já são Calma, deixa-me apanhar um bocado de madeira que se não é difícil Queres a se matar? Queres a se matar? Ya Anda ou mato, anda, anda no mato Anda no mato Olha o gajo aqui ó Anda, anda no mato, mato, mato Isso, anda aqui no mato Mas anda aqui no mato Muito no gajo Ajuda, anda para o mato Olha, agora ele vai me É sempre assim, meu Fonix O que? O que? O que? O que o que? O que é isso? O que o que é isso? E isto é um bug do jogo Isto é um bug do jogo Isto é um bug do jogo Eu sou o que Coando um mato Cuidigo nós estamos a... Entra no nosso... Bora então no grupo, nós estamos a falar pelo Discord Não, obrigado Convida-nos 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 Metredi Isto é um banho Não, é igual Isto ainda ocupa net É igual Andem aqui É... É de um... É um monteiro Anda para mim Não, é vamo Bem Rui, nice Obrigado Rui Um sub já bem jogado Obrigado Rui, adoro-te És lindo És lindo Rui Anda, anda, começa o jogo Obrigado Rui As armas As armas As armas Obrigado Rui Este mapa é fixe, gosto Eu jogo mal Mas já Eu sei que jogo mal Mas pronto Prontos Caraca Não Deixe-te ressurgir Ah, o Jalo Deixe-te ressurgir Rodrigo Deixe-te ressurgir Deixe-te ressurgir Para passar a necessidade Deixe-te ressurgir Para passar a necessidade Deixe-te ressurgir A Deixe-te resurgir Deixe-me saber uma coisa Eu já morro, morro, morro Então, eu ba, ba, me basei O que eu não cheguei? Oh, sério, onde estás? Oh, meu Deus Eu vou ser um par... esta ba... esse... esse que não tá... tá bugado aqui ao menos eu acho que não é o meu peçaio, tá bem? Isto é a dizer que vou jogar solo, parece... isto é duplas, eu quero solo Tiro sub! Ai... obrigado por... por o sub, ok maltenha. Obrigado. Estás fazendo arte? No YouTube É só o meu nome É o meu nome O meu jogo Obrigado 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 Do Muito, muito obrigado Se eu expulsar Não joga mais com ele Ele é um bocado parvo Olha o que ele faz Mas para mim Ele é o meu Meu primo Vou fazer o que Outra vez Diz O outro Um sub mais Obrigado Obrigado Meu Deus Mais um sub Muito, muito, muito obrigado Vou jogar um sol por isso Vou ganhar É dizer Usar a banana sempre Obrigado Muito, muito obrigado Bora Bora Deixa eu mostrar Isto tá, tá bugado A E 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 Vieram Vieram De quem vocês Que Estão a ver A live Alguém em especial Ou Só A Acharam a live E E Vieram Se E E E De E E p D E E Onde é que nós vamos cair Ih oh ping Eu acho que vou para Aqui que há lá As bolas e posso acampar Um bocado Deixa-me só ver se há gente à minha volta Ih há uma pessoa aqui Eu não ia chegar lá Mas há aqui bola Há aqui bola fixe Eu vou ali Há casa que tem boas baús ali Aqui Deixa-me abrir aqui Para Guardar a minha bolinha aqui primeiro Obrigado jogo Não há mais uma mensagem no chão Uh mapa 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 Nice Mais 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 um sub Obrigado Obrigado Oh meu Deus Hoje estes chubes andam Obrigado Mota Andá lá Andá lá Onde é que é Não há mais uma mensagem no chão Aqui Não Bolinha Aqui Ai bolinha Uma scar e uma pinainty Ok Bora Martinha Ah fixe Rui Obrigado Rui Obrigado Obrigado Juro Rui És uma maior A sério Rui És o maior Rui Oh Oh olá Olha ali Mais uma bolinha Mais uma bolinha Olá bolinha Não Agora É apanhar Minha bolinha Obrigado Rui A sério Não Bolinha Bolinha É aqui Bolinha Vai Bolinha Anda cá Amiga Obrigado Houve aqui gente Ou ainda há se calhar Mas eu espero que não Que Que não era bom Mas atenção Ai Rui Juro Rui És o maior Ui Hua Que hay herkes Ui Ta Ta bom Ta Há aqui mais pedrinhas Anda cá a bolinha Assustei-me agora Chame ver se eu ainda consigo roubar O gajo já lhe matou Eu vou bazar É melhor Spiderman Isto é o que? Balas, obrigado Já oh meu Deus Easy É aqui que está a porta Está É aqui a porta né Deixa-me arrumar a minha bolinha aqui Dá certo? Não, não, não Pronto assim dá A minha bolinha é bem fixe né? O que é? Como é? Evite Como assim? Isto é chitos ou o que? Ai a sério? A sério? A sério? Obrigado Rui Estou bem e tu? É a sério? É a sério? Um, 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 vai snipada? Pois, obviamente Pois, obviamente É sempre assim Ah Aquela banana também É impossível acertar É a de short na banana Na banana mas ele Ainda acerta É mesmo para player meu foco Se quiserem jogar Se quiserem jogar Há espaço no lobby A avisar Ei, esquece Se quiserem jogar Se quiserem jogar Há espaço é um avesso Ei, esquece estes aqui não Era a gozar Ele é fixe Eles são fixe Estou só a gozar um bocadinho com eles Coitados Eu já mudei o nome da live não foi? Há algum tempinho Obrigado Rui Até logo Obrigado Rui Eu vou dar Eu vou dar Eu vou dar Eu vou dar É assim que se entra em um lobby Que 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 Ou é assim que se entra em um lobby Ou é assim que se entra em um lobby Buuuu Buuuu Seu cheater Anda lá Anda lá lá jogares Sai do jogo faz favor Eu vou morrer É rápido Ainda bem 1,2,3,5,6,7,7,8,9,10,11,11,11 Ai meu Deus Ai meu Deus Eu acho que vais mesmo morrer Eu vou dar Não 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 É melhor É bom O pior É bom E depois ainda tem esse carro E já é tudo rednites Dá capa O meu defeito te falta E uma rednite ao lado Tá certo E depois ainda tem esse carro Anda lá a jogar Anda a jogar o O O orneio agora Bora A seguir O coiço O 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